No vídeo de hoje nós vamos ver como podemos estar transmitindo a tela do nosso celular para o nosso TV Box Lembrando que esse método que eu vou ensinar agora, ele serve para qualquer TV Box Eu estou usando o da Aquário, mas qualquer modelo vai funcionar Lembrando que para você conseguir fazer isso, é necessário que o seu telefone também tenha essa tecnologia De transmitir a tela para o TV Box Caso ele não tenha, eu vou ensinar aqui dois métodos Para que vocês possam tentar para ver também se consegue no seu aparelho Caso seu aparelho seja um pouco antigo, pode ser que ele não tenha essa função Mas existem dois métodos que a gente pode tentar Então vamos lá, para começar vocês vão precisar entrar na loja de aplicativos do seu Box Na Play Store, né? Na Google Play E pesquisar o aplicativo iSqueen Já apareceu aqui, ó E vocês vão colocar instalar, né? Como eu já instalei, está aparecendo aqui para mim abrir Mas é só instalar esse aplicativo e depois colocar abrir Depois que vocês abrirem o aplicativo Notem que vai aparecer aqui, na parte superior O nome do dispositivo que vai estar aparecendo no seu celular E no meu caso da Aquário é esse nome aqui A SSTV2000 E o nome da rede Wi-Fi, né? Que eu estou conectado Mas o que importa para nós é o nome aqui do dispositivo, né? Que é ele que vai aparecer na tela do meu celular Bem pessoal, aqui no celular eu vou procurar a opção transmitir Alguns aparelhos, como é o caso do meu Ele vem com essa função já aqui nessa barra Se vocês notarem, esse é o ícone da função transmitir Se eu apertar e segurar Ele já vai mostrar aqui, ó O meu Box, está vendo? O A SSTV2000 Então esse é o meu Box Se eu apertar aqui, ele já vai transmitir aí a tela do meu celular Para o meu Box, para a minha TV Mas existem alguns aparelhos que essa função aqui Ela é oculta Ela é escondida Ela não está aqui na barra, né? Então eu preciso meio que ativar ela E existem outros que infelizmente nem tem essa funcionalidade Então aí vai ser necessário usar um outro método Que eu vou ensinar daqui a pouco Então pessoal, se no meu caso não aparecer essa função aqui na barra O que eu devo fazer? Existe um aplicativo aqui, pessoal Que a gente tem que baixar Então vamos entrar aqui na loja de aplicativo E pesquisar por Nova Laut Então esse aplicativo aqui, o que é? Vou botar logo aqui para instalar Ele na verdade é um tema Que muda aí os ícones, né? Um pouco da aparência do seu celular Ele é o mais leve que tem, tá? Então ele só pesa Tem aí 7 MB o download dele Ele ocupa muito pouco espaço mesmo Então ele vai mudar um pouco a aparência do seu celular Os ícones, né? Algumas coisas relacionadas à aparência Depois você pode até desinstalar ele Então eu vou abrir ele aqui, tá? Quando eu colocar abrir Tem a opção aqui, ó Usar os padrões Então eu já posso apertar aqui E ao apertar aqui para ir para a tela inicial Ele vai me perguntar Se eu desejo qual laut, né? Essa moto app laut É a que vem já no meu celular, né? Mas eu quero escolher a da nova laut Pode notar que ele mudou um pouco os ícones, ó Mudou também um pouco o menu Na verdade isso aí é um tema, né? Essa nova laut Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar e segurar E vou vir agora em Widgets Ao apertar Widgets Aqui em nova laut Eu vou procurar o ícone atividades Então eu vou apertar e segurar em atividades E soltar E ele vai abrir as atividades Nesse setor aqui de atividades Eu vou procurar a opção transmitir Ou cast Ou até mesmo screen mirror Então algo relacionado assim Algo relacionado à transmissão de tela Então pode ser que no seu celular Apareça cast, screen mirror Ou até mesmo transmitir Então eu vou descendo Todas as opções aqui Devagar Olhando uma por uma E observando se eu vejo alguma dessas opções Não vi O que é que eu faço? Venho aqui, ó Na opção Configurar São ou configurar Depende de como aparece no seu celular Aqui, ó Configurar E vou procurar aqui também Às vezes ela está aqui, ó Em configurar Vamos procurar aqui Vocês passem bem devagar aí No seu celular Porque pode ser diferente Em cada modelo de marca, né? Então vamos procurar aqui Essa opção Pronto No meu caso Está transmitir Está vendo? Então no seu caso Pode ser que esteja Cast Screen mirror Pode ser que esteja só mirror Então depende muito De cada aparelho Então o que eu vou fazer agora Aperto e seguro E ele já vai abrir aí, ó O menu Transmitir para mim Está vendo? Transmitir Então agora eu posso apertar Aqui no No meu caso No meu boxe E ele já vai transmitir a tela Para o meu boxe Vamos ver? Então eu vou conectar aqui, ó Está conectando Conectado Então, ó Se vocês observarem aí Está vendo? No meu boxe Eu já estou aí Com A tela do meu celular Transmitindo, né? No meu boxe E transmite o áudio também? Transmite sim Eu vou colocar aqui No YouTube E vocês vão ver Que ele também Transmite O áudio, né? Vamos botar aqui Um vídeo qualquer Fala pessoal Bom dia Estamos começando mais uma semana E ele está transmitindo aí Na luta aí Vou virar a tela também Inclusive A gente Está funcionando normalmente Está vendo? O Ethereum Ele está Agora pessoal Vamos supor Que no meu celular Mesmo instalando aí A nova Lout Não apareça lá A opção Transmitir Nem aqui na barra Eu apareço A opção Transmitir Isso significa que o meu celular Não tem essa tecnologia Provavelmente Ela é um celular um pouco antigo E não vem essa tecnologia Tá? Então às vezes Alguns aparelhos Estão com ela oculta Aí a gente usa a nova Lout Né? E consegue lá tirar E tirar lá de oculto Mas alguns aparelhos Realmente não pegam Existe um outro método? Existe sim Só que esse método Ele só transmite A imagem do seu celular Para a tela lá do box Né? Ou da TV Então ele não transmite o áudio O áudio vai continuar saindo Pelo som do seu celular Você pode até conectar Né? O seu celular Numa caixa Bluetooth E usar aí Sem problema nenhum Então que método é esse? Vamos também baixar Um outro aplicativo Vamos vir aqui na Play Store E digitar aqui Stream Screen Stream Stream, né? Então vamos instalar Esse aplicativo aqui Bem pequeno também Bem leve Então depois de instalarmos ele Nós iremos abrir E notem que ele está me fornecendo Aí um número de IP Está vendo aqui? Endereço do dispositivo 192.168.120.2.8080 Então esse é o endereço Do meu dispositivo celular, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou apertar aqui Em iniciar Aí iniciar agora Certo? Depois que eu fizer isso Agora eu vou lá Para a tela do box Vamos lá Para a tela do box? Então aqui na tela do box Eu não vou baixar Nenhum aplicativo Eu vou simplesmente abrir O meu navegador de internet No meu caso aqui É o Google Chrome E aquele IP Que aparece lá No aplicativo No celular Então eu vou digitar ele aqui É 192, né? Ponto 168 168 Notem que ao fazer isso Ele já vai Estar mostrando aí A tela do meu celular Está vendo? Então Eu posso até Abrir um vídeo No YouTube Colocar aqui um vídeo No YouTube Só que Diferente do outro Vou colocar aqui Aí eu posso apertar aqui Girar E ele vai girar Aí Na tela do meu box Então esse é um recurso Que você pode estar usando Lembrando que ele não vai transmitir o som Para a tela do seu box Ele só vai transmitir a imagem Do seu celular O recurso pode ser utilizado aí Para você Que seu celular não pega A função transmitir Então você pode estar fazendo Esse recurso aí Desse aplicativo Está certo? Bem pessoal Então esses eram os dois métodos Caso tenha alguma dúvida Podem deixar aí no comentário E se você gostou Dessa dica Curte aí O vídeo Deixe um comentário Se inscreve no canal Que ajuda A gente A fazer mais vídeos Com isso Muito obrigado E até a próxima